Estamos aqui na Secretaria de Educação, está acontecendo então um curso para os professores. Ao meu lado, Antônio Marcos, diretor do Cefapre de Juína. Professor, fala um pouquinho pra gente sobre o que está acontecendo hoje aqui. Bom, o Cefapre é o Centro de Formação de Profissionais de Educação do Estado de Mato Grosso. Ele está inserido em 15 polos do Estado, Juína é um. Então nós estamos trabalhando hoje com os gestores aqui de CONISA, a meta 7 do Plano Nacional de Educação, que é a qualidade da educação. Então hoje nós estamos discutindo aqui a qualidade da educação que se precisa, né, para que nós tenhamos uma educação de qualidade. É super importante sempre estar capacitando mais os professores para que eles também possam oferecer o melhor para os seus alunos, né? Sim, é justamente isso que a gente vem trazer a discussão, né. Hoje nós estamos discutindo aqui o sistema que avalia a Prova Brasil e o Enem, né, nós estamos discutindo junto com eles. Estamos falando um pouquinho mais de educação de qualidade, né, educação de qualidade perpassa por quê? Perpassa por esses estudos, justamente por esses estudos, pelos estudos que os professores realizam na escola, né, com seus pares, né, com os profissionais da educação. E que fique claro, né, profissionais da educação são todos, não são somente os professores, são todos os funcionários que trabalham na escola, não somente os professores. Estamos aqui com o subsecretário Aleilson, subsecretário de Educação do nosso município de CONISA, Aleilson. Hoje então, um curso super importante para todos os professores aí de CONISA. Exatamente, né, primeiramente quero agradecer a equipe, né, do Cefapro, que veio junto aí o professor Antônio Marcos, que veio trazer esses novos conhecimentos, né, essa formação continuada, a qual o nosso município não pode parar de estar buscando. É muito bom essa formação hoje, a gente está falando aqui com os diretores, com as coordenadoras das escolas, para que eles possam ter mais conhecimento, para estar divulgando com seus professores, para que o aluno possa ter melhor entendimento na sala de aula. É importante também a gente salientar que a educação, ela é continuada, igual você mesmo falou, né, educação é continuada a cada ano. Então, é importante os professores estarem aprendendo mais, para que eles possam oferecer também uma educação de melhor qualidade para os alunos. Com certeza, né, o ser humano a gente sempre está em busca de novos conhecimentos, e nós, né, da educação, temos que sempre estar buscando mesmo. E aí, essa formação continuada é muito bom mesmo, tem que ter, né, agradecer ao prefeito Cisral pelo incentivo e pelo apoio que tem nos dado a essas formações, para que o município de CONISA possa ter uma educação de qualidade. E aí